Casa Blanca é uma loja do Grupo Yasmin montada num ponto forte da decoração em São Paulo com o objetivo de atender todo o tipo de público. Quer dizer, você que procura um tapete mais acessível, um tapete belga, industrializado, aqui vai encontrar. E agora você que procura também um tapete sofisticado para o seu ambiente, encontra. E agora a promoção que a gente tem é de arrebentar, né Tony? Vamos falar então dessa promoção que vale só para o domingo dia 2 e para o domingo dia 9. É, a promoção é a seguinte, qualquer tapete oriental da loja, com exceção dos belgas que já estão com preço muito barato, qualquer tapete oriental vai ser comprado com 30% de desconto e em 3 vezes sem agréscimo. Esse mesmo valor com 30% em 3 vezes sem juros? Exatamente, é o preço de tabela que praticamos durante a semana toda, só que no domingo o preço de tabela vai estar fixado, está na mão de cada vendedor, então o desconto vai ser de 30% e em 3 vezes iguais o pagamento. Os tapetes grandes para sala de jantar, redondos, todos os tapetes que você encontrar na Casa Blanca, com exceção dos belgas, em 3 vezes sem juros e ainda com 30% de desconto. Quer dizer, essa promoção vocês nunca fizeram, né? A primeira vez é para arrebentar mesmo. É, na Casa Blanca é a primeira vez, fizemos na Yasmin, que é do mesmo grupo, com muito sucesso e estamos repetindo. E agora você vai encontrar aqui então o seu tapete com o preço que você esperava. Venha rápido, mas lembrando que a promoção só vale no domingo dia 2 e no domingo dia 9. Segunda a sexta, horário das 9h30, sábado das 10h às 19h também e domingo das 10h às 18h. Se eu fosse você, viria rápido, hein? Essa promoção, quando vocês fazem, é realmente de arrebentar. É, de arrasar. Alameda Gabriel Monteiro da Silva, número 934, no Jardins, telefone 2809410. E ainda com direito a atendimento a domicílio? Atendimento personalizado a domicílio e uma fita de vídeo de presente para você. Você não precisa de mais nada, venha rápido para a Casa Blanca, porque agora é hora de incrementar a sua casa com os tapetes que você imaginava. É isso aí, parabéns, Tony.